Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Com certeza Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Com o céu Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio E aí Amém 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 Amém